Salve galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Raven Dawn, na verdade eu vou dar uma voltinha por aqui né, o servidor já foi lançado tem uns dias, essa daqui não é a parte inicial do jogo, eu já escolhi minha vocação aqui, tem uma série de coisas que lembram o nosso Tibia, tem várias coisas que lembram o nosso GLA, quem é aqui do canal já sabe que eu curto pra caramba Grand Line Adventures, eu não sou um player de Tibia global, nunca fui, eu fui player de servidores derivados de Tibia, se você consultar meu canal aqui você só vai ver Tibia de Dragon Ball, Tibia de Naruto, Tibia voltado pra anime. Eu sou o sub nicho do Tibia que fala sobre animes e Tibia, mas o Raven Dawn aqui como tem uma melhoria geral assim em relação a você querer iniciar nesse mundo aqui imersivo de magos, arqueiros, guerreiros e tudo mais, é muito mais fácil você começar a jogar um Raven Dawn hoje do que começar a jogar o próprio Tibia global, que pra começar logo de cara é todo em inglês. Então aqui eu já passei pelo começo, né, eu tô nessa parte aqui quando você entra no mundo do Raven Dawn, futuramente eu vou trazer uma série aqui no Raven Dawn, vou criar um boneco do zero e fazer desde o comecinho lá do game até o posterior, tá? O game é simplesmente fenomenal, não dá pra comparar isso aqui de forma alguma com Tibia, principalmente quando você lembra do GLA, que eu já falei bastante do GLA, vou deixar aqui um vídeo do GLA no card pra vocês verem. E cara, a proposta, quando você entra assim, você bate o olho rápido, você paga, pô, é um ótimo serve de Tibia, tá ligado? Mas cara, sinceramente, não dá pra falar isso, sabe? É muito detalhe, tá muito bem feito. Olha só esse mapa do jogo aqui, olha o tamanho disso, véi. Eu tô aqui, ó, eu tô aqui, olha o tamanho do mapa do game. Tem coisa demais, velho, tem coisa demais. Algumas coisas ainda estão em inglês, os caras ainda estão fazendo as alterações. Eu tô level 4, se eu não me engano, tá? Eu vou dizer pra vocês, a dublagem, ela tá em inglês, tá? Mas as taxas aqui, você pode ler todas elas em português. O jogo, ele deixa você fluir tranquilamente, você só entra no jogo e siga o que o jogo tá pedindo. Leia tudo, é importante, a lore do jogo é a parte mais legal, tá ligado? Eu gosto pra caramba de PvE, isso aqui me lembrou também muito Diablo, véi, tá? Já falei pra caramba aqui, bora dar uma jogadinha aqui, vamos ver como é que tá o game. Vou ver com vocês, né? Obviamente eu joguei um pouquinho ontem. E se vocês curtiram esse tipo de conteúdo aqui de Revidal e tudo mais, considere se inscrever no canal que eu vou estar sempre trazendo conteúdo. E, cara, vale a pena mencionar, tá muito lindo o jogo. As sprites foram feitas 100% pra ele, tá ligado? 100%, sprite de magia, tudo, árvore, piso, todos os detalhes aqui. Eu gosto demais de sprite, velho. Eu tô sempre elogiando sprites aqui no canal, né? Inclusive, o sprite desse jogo aqui é o nosso amigo Nogard, né? Que eu, inclusive, tô fazendo o curso dele lá. Que eu sempre deixo aqui na descrição, caso você queira fazer também o curso do Nogard. Então, vamos seguir aqui. Seguinte, a Revidal Guard, que é a Revidal Guard, me deixou encarregado da grana. E não vou liberar nada enquanto o trabalho não for feito. Justo, voltarei assim que terminar. Tá, eu peguei algumas missões aqui, né? Eu tinha pegado uma missão pra matar os ratos, eu matei. Esse cara aqui, ele me deu algumas missões pra fazer a limpa aqui, né? Os ratos, eles estão incomodando o vilarejo e tudo mais. Mas, quando eu entreguei a missão pra ele, ele disse o seguinte. Ah, inclusive, galera, as interações do jogo são muito parecidas com GLA, tá ligado? Tipo F. F é uma interação de GLA, tá ligado? Tem outras interações aqui que eu achei também bem parecidas. Mas sim, voltando pro que eu falei. Ele passou a missão pra derrotar os ratos. Só que o que acontece? Quando você entrega essa missão pra ele, o autolute aqui, ele pega de boa, tá? Não precisa apertar nada. E ele disse que eu fosse em um dos bueiros, que no caso seria aqui nos porões, né? Dessas casinhas. Que teriam inimigos muito mais fortes por lá. E era esses que ele precisava de ajuda. Então a gente vai tentar fazer um farm, tudo mais, baseado nessa missão aqui. Vamos lá, vamos procurar esses novos inimigos. Até agora eu só tô vendo esses ratos comuns. Minha vocação aqui é mago. Tudo é customizável, tá galera? A roupa é customizável. Vocês estão vendo aí a gameplay como é que é. Muito bonito. Não tem nem como comparar isso aqui com o próprio Tibia, tá? Tem bastante vídeo aí da hora comparando, né? Tudo do Tibia e do Raven Dau. O próprio Tibia Papo criou um... Um... Um canal no YouTube, né? Quase não sai. Com o nome Raven Dau Papo, velho. E ele tá... Vai fazer todas as patches de atualização. Eu até fiquei pensando... Pô, será que seria interessante fazer isso aqui pro canal também? Mas não, deixa ele fazer lá, né? Eu já tenho... Tanto conteúdo que eu tenho que lidar diariamente de Tibia... Que eu não vou conseguir trazer com a frequência que ele traz. Então o canal do cara vai tá aí. Se vocês voltarem em Revidal Papo... Ele já vai tá no... Nos... Os primeiros, né? Foi um dos primeiros a criar um canal... Focado em Revidal aqui no... No Brasil. Agora depois do lançamento, né? Porque já existe muitos outros também. Bom... Eu achei que eu ia encontrar ali no bueiro... Uns ratos maiores, talvez. Não sei. Será que aqui tem uma quest mesmo? Ok. Não. Trollou, hein? Ó só, velho. Todas essas sprites, tudo refeita. Óbvio, quando a gente tá andando assim... É muito parecido com o Tibia, né? As ruínas e tudo mais. Aqui tá marcando, ó. Em amarelo. Controle de peste. Tá vendo? Certo. Beleza. Vou falar com esse brother aqui. Rapaz! Eu acho que foi um daqueles ratos que eu matei já. Tá com a teia de areia em todo lugar, hein? Tá com a teia de areia em todo lugar, hein? Se isso não é prova de quem tava dando um talento no porão... Então eu não sei o que é. Ainda tem muita coisa lá embaixo. Parece que os ratos têm cavado. Quem tem desses ratos? Miolos moles. Tu acha que eles vão fazer a casa deles lá embaixo? Mas não é isso. Então é aqui que... Cada um segue seu rumo. Eu... Nem sei se posso te perguntar mais do que isso. De quanto estamos falando? Os membros da Reviguard são os mãos de vaca quando se trata de Silver. Silver é o nome da moeda do jogo. Eles... É... Não deram muita coisa não. Mas olha só. Eu ainda... Eu ando com as poções aqui para caso um rato me atacar, né? Mas pode ficar com elas junto com a grana. Não é muita coisa. Mas tu entende das coisas. Logo, logo tá nadando no dinheiro. Boas ações sempre recompensadas. Você pode dar as respostas baseadas em coisas diferentes. Farei o que quer. Hum... Só me aponte o banco mais perto. Boas ações são sempre recompensadas nessa vida ou na próxima. Uh, aí. Ah, é isso aí. Por isso que eu só faço o que é certo sempre. Não importa o que. Então. Lembra daquela outra coisa que eu te falei? Os Goblins? Isso aí. Não quer tentar dar um jeito neles? Eles estão deixando todo mundo pilhado. A gente só tá tentando se virar aqui. Nada do que eu falei adiantou. Mas eu não sou de briga. Quem sabe tu consegue resolver. Hum, vou falar com eles. Só isso. O que você espera que eu faça? Falar com eles. Só isso. É isso que eu peço. Valeu. Queria ter essa coragem toda, mas, né? Não rolou. Vamos esperar. Vamos esperar que eles ouçam. Ou seja, pegamos mais uma missão. Passamos de level. E aí, no mapa, aqui marca pra onde você tem que ir, né? Se você abrir o mapa aqui embaixo. Aqui embaixo, ó. Dá um zoom, né? Rola na barra de rolagem. E aqui, ó. Tem o local que você deve ir. Detalhe, galera. Todos os locais aqui, ó. Por exemplo, se eu sair da floresta e vir pra cá. Vai ter os locais de up. Cada local de up vai ter o level que você deve ficar lá, né? Bem interessante. E o jogo, ele tem uma progressão muito boa, tá? Você não precisa de set. Você não precisa de nada. O jogo vai te ir auxiliando. De boa. Eu acho que eu já desbloqueei outra magia. Eu vou matar esses ratos aqui. Vou... Vou dar uma olhada. Algumas coisas aqui me lembram bastante o GLA, velho. Mas eu vou dizer que esse Raven Dawn, ele é muito mais detalhado do que o próprio GLA em si. Né? Acho que o... Por ser assim um RPG, no sentido MMO, voltado mais pra esses magos e arqueiros. Uma coisa mais voltada assim, tipo Diablo da vida. Dá pra eles detalharem muito mais o jogo, né? Tem a árvore de talentos que você pode estar colocando coisas diferentes, tá? Cada personagem aqui, ele vai ter uma particularidade bem específica. Eu tenho oito pontos pra distribuir aqui, por exemplo. Eu vou colocar... Poça. Vou colocar... Mana Here. Aqui tem dizendo pra que serve cada coisinha que você vai aumentando. Tá vendo? Máximo Here. Spew Defense. Bota aqui também. Aqui é pra ele correr mais um pouco. Sabedoria. Spew Defense. Mana Regeneration. E você salva. Pronto. Aqui eu tive... Já melhorei meu personagem. E agora eu tô com zero pontos. Tem como você redistribuir os pontos. Aqui a customização, tá? Eu ainda não tenho outfits. Só tem essa e essa outra aqui. Eu não tinha visto essa aqui, viu galera? Não tinha visto ainda. E aí tem várias outras outfits aqui que você pode desbloquear. Olha só, velho. Você consegue colocar até outfit diferente nos seus cajados. Provavelmente de acordo com o seu up. Você vai desbloqueando tudo isso aqui. Ignora o cachorro latindo ali. Infelizmente não tem o que fazer. Vamos lá. Vamos pra cá. Deixa eu botar pra cá também. Inventário aqui. Tem essas coisas que a gente pega do início até agora. Cara, é tudo muito detalhado. Tá ligado? Muito detalhe. Muita coisa. Ainda tô aprendendo sobre o jogo. E eu vou trazendo aqui pra vocês. Aqui é a árvore de talentos. Se você apertar cá, você vai pra árvore de talentos, tá? E aqui são onde a gente vai desbloqueando as coisas referentes à sua árvore de talentos. Eu já desbloqueei essas duas magias. Tem essa outra aqui. E tem essa daqui. Você pode escolher. Essa daqui causa 120 de dano mágico. No arvore é 27%. Causa 40% de dano mágico em uma pequena área em volta do alvo. Gostei dessa aqui. Beleza. Desbloqueamos mais uma magia. Essa daqui. Conjurem em um tornado de chamas o local do alvo. Ó. Eu preciso de 4 pontos de skill pra poder aumentar. Eu só tenho 1 aqui. Tá vendo? Essa daqui precisa de 3 pontos de skill. A magia nova foi desbloqueada aqui. E vamos prosseguir lá pra o final do local que a gente tava indo já ali, né? Cara, é muito interessante. Vai ter muito conteúdo de GLA ou de Ravindal aí no YouTube. Mas eu sei que tem uma galerinha aqui do meu canal que curte também vendo eu jogar. E claro que eu não vou perder a oportunidade de toda vez que eu for jogar, dar uma gravadinha, né? Talvez eu às vezes jogue em off, porque nem tudo é gravação, né? Mas eu vou tentar fazer uns vídeos de Ravindal. Geralmente eles vão ficar uns vídeos mais longos. Ali os goblins. Até os goblins, ó. Aí eu vou trocar uma ideia com eles, eu acho. Parece que você tá querendo falar alguma coisa. O manado é tudo igual. Fala logo. Chiefs. Como é? Chiefsfit. Não tem o dia todo. Ah, o nome dele, pô. Ah, o nome dele tá aqui em cima. Aqui não é um lugar pra goblin. Me disseram que você se recusa a sair. Vou ser mais calminho, né? Já falou com o Fritz, aquele falador tá mandando os novatos pra cá. Já faz umas semanas pra fazer o serviço que ele não quer. Eu digo pra você o mesmo que digo pros outros, pros outros. Não vai embora até o globulinado receber o que é nosso por direito. O que você quer dizer? Ah, tá aqui porque ouviu falar de um serviço que fala do Fritz pra entender. Não, não. Foi uma estação de ratos. A gente fez acordo com o Raven Guard, mas jogaram a grana na mão do Fritz. Que é o carinha que a gente tava trocando ideia ali, né? Aquele falador. Ele pensa que é dono do pedaço aqui. Mas vai ver só. Minha gente... Como é? Minha gente empilharia os corpos dessas vermes até fazer sombra do sol. Mas o Fritz, o espertalhão, fica com a grana toda. Isso até parece coisa que minha véia faria. Nossa, véi. O Raven Guard não vai intervir. Isso não é justo. Pelo que parece, você não chegou nem perto de eliminar o suficiente. Vou jogar uma dessa. E esses vermes por aqui, hein? A gente nunca deixaria essa bagunça acontecer no nosso acampamento. Alguns goblins só querem pegar no batente. Só queremos o que é nosso por direito. Passa a grana. E a gente vassa dessa porcaria. De lugar de feliz da vida. O que você sugere que eu faça então? Agora o Fritz... Agora o Fritz esse aí não vai liberar o cascalho assim. De mão beijada. A gente tem faro pra ladrão. E esse aí tá com cheiro de quem escondeu a grana em algum canto. Dá uma bisbilhotada na cabana do danado. Quando ele não estiver por lá. Segue o... Segue reto pra o sul. Vira no oeste. A cabana do Fritz é aquela com um banquinho de frente. Onde ele fica de bobeira lá o dia todo. Vou ver o que consigo encontrar. Se a porta estiver trancada, relaxa. Já mandei uns dos meus dar um jeitinho. E o que que... Não. E que que que... Bom saber. Pé de queijo. Se cuida. Beleza, né? Dá pra você trocar uma ideia se quiser ainda. Ele vai falar meio que em inglês aqui, ó. Não esqueça. Não esquenta a cabeça. Você... Se alguém vê você... Não, não, não. O filho... Tá. Beleza, né? Galera, uma coisa interessante... É que se você segurar CTRL... E mexer assim o personagem... Vai funcionar igual a Tibia, véi. Literalmente igual a Tibia. Tá ligado? Você consegue fazer esse... Esse giradinho aqui. Lembra a galera do Elf Bot? Deixava os caras girando assim toda hora no Tibia. Já está a nossa skill nova, né? Aqui, ó. Aparece uma área. Nossa, mano. Isso me lembra muito GLA. E ele atinge em área e deixa... E causa um atordoamento nos bichos. Tá ligado? A árvore de talentos... Ela também poderia ser distribuída... De forma que o meu mago... Ele fosse ser um mago de gelo. Tá? O jogo ele te dá... Centenas de... Centenas não. Mas vamos dizer... Dezenas de formas de você... Buildar o personagem diferente. Tem como você fazer várias e várias horas de gameplay, véi, véi. Tem muito conteúdo dentro do game. Bom. No decorrer do tempo aí... Eu vou trazendo, né? Essas gameplays... Pra mostrar pra vocês. Tudo que eu for fazendo dentro do jogo... E puder relatar... Eu vou trazer em vídeo. Acho interessante. E eu curto pra caramba. Agora é achar isso aqui, né? Que o Goblin lá falou. Mandou bisbilhotar... A parada. Mas fala, viajante. Que tal ajuda? Ajudar uma jovem empreendedora... Com um acordo de negócio... Que deixa tranquila pra vida toda. Sempre fico feliz em ajudar quem precisa. Não quero caridade nem nada disso. Estou disposto a te pagar pelo seu tempo. Certo. Me conta os detalhes. Preciso de 10 Finny Steel Fragments. Os anões têm o melhor aço de todos. Não me importa como você vai conseguir. Contanto que traga pra mim. Isso parece razoável. Pra quê? Com um aço de tanta qualidade... Eu poderia fazer algo realmente especial... E vendê-lo por um preço alto o suficiente... Pra abrir minha própria ferraria. Este é um objetivo nobre e digno. Sim. Em troca, vou te dar... Este belo Knight Helmets. Parece bom. Resumindo. Aqui eu vou ganhar um item. Se eu fizer a missãozinha pra ela... Ela vai me dar um item aqui. Eu achei que é... Eu acho bem útil, né? Bom, aqui aparentemente é a casa do brother lá, né? Eu me entrapei, velho. Que burrice foi essa, meu irmão? Me entrapei no negócio aqui. Que desgrammeira, velho. Mas eu mato esses ratos com muita facilidade. Porque eu já ultrapassei o level, né? Pra até level 6 ele. Eu já tô na level 7, então... Se tornou mais... Mais fácil. Bom, acho que eu tô aqui no lugar correto já. Aqui em mapa... Se eu vim aqui em mapa, ó... Ó, eu tô em cima, praticamente. Será que é aqui embaixo? Aqui em mapa. doesn't. E aí Me 번째,很 legal. É isso. Que fumar eu vou começar. Opa, eu vou fazer. Olha só. Isso. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Hum, acho que é essa daqui, galera Diz que a única cabana que tem um banco de frente É essa aqui, então Olha só New attributes New skip potion Será que eu já tenho mais pontos pra... Não, um level, um ponto aqui só Ainda não... Não tem como, não O que é isso aqui, velho? Eu consigo colocar dois tipos nele? Shadow, spiritual, holy Warcraft Warface Arqueiro, shadow Deixa eu botar espiritual aqui pra ver Ah, não posso mexer nem umas coisinhas aqui ainda mais, galera Rapaz Tem muita coisa pra mexer, velho Aí eu posso utilizar Skills de regenerar Skills de ataque Poxa Quer dizer que eu posso ter dois tipos de... De... De ataque, velho Eu vou testar, galera Bora ver Posso estar fazendo besteira? Posso sim Conjure um ciclone Que causa 30 de dano mágico no alvo Cada terceiro ciclone Ricocheteia duas outros alvos E causa 25 de dano Caraca, bicho Interessante demais, hein? Aqui tem a quest Profissões Meu véi Charakter Aqui vai vir depois Ah, aqui Era aqui que eu queria vir mesmo Eu queria dar uma... Ah, vamos testar Nova skill aqui F4 Aí, ó Viu lá? Interessante Ou seja Eu posso mudar Minha árvore de habilidades aqui De várias formas, velho Nossa Muito bom esse jogo Eu tô com a mesma sensação que eu tive Quando eu joguei Diablo a primeira vez Tá ligado? Porque eu curti demais o Diablo 3 Ó, tem um brilhinho ali Eu acho que é lá O Diablo 3 eu me encantei E zerei no Xbox Que jogo divertido, velho Eu tô sentindo Literalmente A mesma diversão Jogando o Raven Dawn Tá ligado? Eu não sinto que eu tô jogando um Tibia Eu sinto que eu tô tendo a experiência do Tibia Com uma mistura de jogo de console Tá ligado? E é exatamente isso mesmo Que tem me passado Desde a primeira vez que eu entrei aqui No Raven Dawn Bom, eu peguei alguma coisa ali E eu vou falar de novo lá com os... Os Goblins Tá? Vamos voltar lá Nossa, velho Essa minha árvore de habilidade Ainda vai abrir uma outra aqui no level 15, ó A gente pode ter Três tipos de conceitos, né? Pode ser arqueiro Pode ser curandeiro Pode ser de tudo, meu irmão Talvez eu coloque protection Pra mim ser meio que tipo Dano, dano e proteção Sei lá Vamos ver Vamos falar com os bichão aí Ah, finalmente alguém que sabe das coisas Eu bem que mandaria um dos meus pra esse serviço Mas os humanos já estão de olho Achando que a gente só sabe meter a mão no que é... Não é nosso, no caso, né? Encontrei essa bolsa escondida no baú Aqui está seu silver Menos a minha parte, é claro Não encontrei foi... Nada Foi mal Aqui está seu silver Toma, tô nem aí Dei o dinheiro a ele Vamos ver o que ele vai fazer Mais leve do que tinha sido combinado Mas é o que tem pra hoje, né? Melhor que sair de mão abanando Acho que agora a gente vai meter o pé daqui Talvez ir pra Tameri Quem sabe lá não tem um trabalho bom pra Goblin Goblin nada, né? Um conceito de Goblin De vez em quando é bom dar uma forçada nos baús Às vezes pode ter alguma coisa boa lá Agradeço a dica Boa sorte Se cuida Valeu Capaz da gente ficar a carne de rato Que é o que não falta Acabamos de ficar pra comer carne de rato Ganhei uma graninha deles E também ganhei É... Ele falou... Ele me ensinou que Eu posso dar uma Bisbilhotada na coisa dos outros aqui Que eu posso desenrolar umas coisas Você parece uma pessoa saudável E com bastante energia Eu gostaria de ajudar uma frágil senhora idosa Conseguir uma refeição decente Tá, a gente pode ajudar Depois Cadê a... Eu tinha falado com a outra ali Que era pra Arrumar uns Parada no zanão pra ela Eu tenho que ver Aonde que fica E se direciona de formas diferentes aqui, né Porque nesse caso Eu acabei de pegar Eu acabei de pegar o... Uma missão com ela Mas eu não lembro onde é que fica As missões Acumuladas Aqui tá dando pra mim Vim pra cá, né Tipo Tá vendo que a bolinha tá ficando ali? Aqui eu acho que tem alguma coisa Que eu tenho que fazer aqui Talvez seja a missão que eu peguei Com a moça lá, né Não sei Vamos subir aqui pra ver Não dá muito certo Se encurralar assim Quando você é mago, né Mas... Às vezes eu vacilo Beleza Não tem nada aqui Não sabia que é abrindo a porta do meu... Não sai abrindo a porta do meu quarto assim Você está tentando me matar Estou procurando tesouro Estou matando ratos Pois eu estou matando ratos Ah, ganhei dinheiro porque falei isso, tá vendo? Ah, nesse caso continue Obrigado Você está fazendo mais do que revinguardo Ou seja Se eu tivesse falando que eu estava roubando dinheiro Ele ia me dar um... Me dar dinheiro nenhum Caramba, está... Quando estiver dublado Vai ficar muito bom, véi Caramba Não está tão ruim Os próprios me abandonaram Mas eu me recuso a sair Construir esta casa com meu próprio sangue, sua e lágrimas Mas não sou pão duro Toma isso Tenha cuidado Beleza Tá Eu tenho que entregar os... Os bagui lá pra... Aquela moça Mas essa senhora quer uma refeição Fico feliz em ajudar os mesmos favorecidos Tenho outras coisas pra fazer no momento Eu também preciso, vou botar Surpresa Tem alguma experiência em lidar com javali selvagens Acho que ela quer... Ahn... Tem que querer me engabar Mas já enfrentei coisa muito pior Ah, eu não me lembrei de ter perguntado Deu um fora Ai, Deus Não quero que você abate os javalis de qualquer jeito Eu preciso de carne Da carne dos ossos dele Vou simplesmente pegar da carcaça Um todo sujo e cheio de nervos e fibras Você enlouqueceu Você precisa capturá-lo Fazer para quieto E então acabar com o sofrimento da criatura Ela vai me dar um item, provavelmente Pra que você precisa da carne de javali? Não vi nenhum javali Só ratos Esse sucato enferrujado vai me ajudar a bater um javali? Não vi nenhum javali, vou falar isso Você pode encontrar alguns filhotes de javali logo ali na ponte Seguindo para o leste Eu vou esperar você aqui Bom, ela me deu um item aí Que eu nem sei o que peste Deve ser uma faca, né? E a gente vai ter que matar os javalis Pelo leste Já deu pra ver que eles estão aqui, ó Carne de caça Use armadilha para capturar um boar hunt Perto do subúrbio Pô, mano Vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Eu tô curtindo demais esse jogo Que jogo da hora, véi E eu tava doido pra jogar um Diablo Um tempo desse E gravar aqui pro canal E eu não tinha jogado o Ravindal no beta, né? Tipo, eu tava querendo ter essa experiência completa logo Do que ficar... Tudo bem que eu poderia ter conseguido umas pessoas aqui pro canal Se eu tivesse feito vídeos do Ravindal anteriormente Mas, pô, eu não quis fazer, tá ligado? E esse vídeo aqui... Eita! Cês viram que interessante, véi? A mecânica dos bichos Eles marcam a área que vai... Isso aqui lembra muito GLA, na verdade, né? Será que eu tenho que... Que matar eles de uma forma diferente? Porque... Pelo jeito... Eu tenho que pegar a carne do jeito que ela falou lá, né? Eu acho que só chegar e matar assim, talvez não... Use a armadilha para capturar Alcance o nível... Usar armadilha? Por que ela me entregou? Afinal, aqui... Tá dizendo que eu tenho que usar armadilha... Ah, é outra coisa, galera Interessante aqui do jogo Olha isso aqui, ó Você vai querer pegar madeira? Você... Crafta a madeira assim Você vem, ó... E acerta o machado na parte verde Para ele ir... Ah... Craftando os itens Tá ligado? Muito bom, né? Muito bem feito, véi É elogio em cima de elogio, né? E ó essas sprites Essas sprites aqui Nunca vi em nenhum outro servidor, véi De tibia, no caso, né? Óbvio que eles não iam utilizar nada do tibia Eles querem dar a cara 100% Do Ravindal Já baixa, né? Os criadores de conteúdo Tipo eu falando o tempo todo Que parece com tibia Mas, cara No bom sentido, né? Ah, o que é que eu... O que é que eu tenho que fazer? Opa! O que é que eu tenho que fazer aqui Que eu não entendi ainda, véi? Eu não entendi, mano Eu só tô matando o bicho E acabou-se Mas eu tô achando que eu tenho que Fazer alguma outra coisa Só que na minha bag Aqui Eu só tenho isso aqui Tô vendo formas de usar isso aqui Ah, aqui, galera Achei, ó Quests Será que eu... ADD ADD to a Blit Bar Ou use Ah, rapaz Aqui, ó Cliquei em use E aí eu trago O javali pra cima Da armadilha Aí está A carne de javali Muito bom, véi Muito bom Gostei demais Curti pra caramba, bicho Que legal Muito legal Ó, os caras já estão De montaria ali já, ó Muito bom Um broco pro lado de cá E a gente vai entregar de volta Pra dona moça ali E aí, dona moça Você conseguiu manter a carne em boas condições É melhor que ela esteja deliciosa Com a armadilha foi moleza Viu só? Ele pode... Ele pode estar enferrujado Mas ainda é confiável Você cozinhou a carne bem rápido Ahn... Tenho que admitir Cozinhou? Quê? Eu cozinhei a carne? Você não cozinhou? O que deu em você? Como você acha que vou mastigar isso? Ih, folgada pra cacete Felizmente, algumas pessoas por aqui Ainda se comportam como gente Está sentindo esse cheiro? Deve ser Marcela acendendo o fogão dela Ela mora nordeste daqui Noroeste Vá até a cabana dela Depressa Ok, perdão Já estou indo Ih, pau mandado vai Vamos embora Pau mandado Eu Muito legal, véi E aí, vamos concluir essa missãozinha, né? Vamos ver onde é que ela vai mandar eu ir aqui Caso da Marcela está ali, ó Está aparecendo o... Nossa, velho O jogo ele facilita de todas as formas Para você entrar e jogar Por isso Tanta fama, tá ligado? Deu... Eu vi no vídeo do Tibia Papo lá Que praticamente Deu... Eu não lembro se tem dados Mas os desenvolvedores postaram no Twitter No caso é no Exo, né? As horas assistidas de Raven Down No... Na Twitch, né? Postaram no Twitter Coisas da Twitch Que interessante E... Opa 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 E eles estão surpresos com O... Oxe, eu pei dois levels? Por que eu pei dois levels? Tá, eles estão surpresos, né? Com a... O número de streams e tudo mais E realmente, cara O chat aqui está bombando, né? Do jogo Se você ver aqui os chats Toda hora a galera interagindo Sempre você vê os players passando aqui Está muito gostoso de jogar, velho Aí, está muito tranquilo esse começo aqui Até agora eu não sofri nada Tranquilidade total Tá Agora vamos... É difícil plantar aqui Os ratos destroem tudo Não sei o que Ué Eu pensei que era aqui o fogão Ali eu já fui Ah, aqui, ó Carne de caça Vai encontrar a Marcela No meio do subúrbio A Marcela aí Dali Marcela Você chegou bem na hora Acabei de preparar a minha especialidade Kebabs Quer um? Agora não Estou ajudando a velha Brigda Com uma tarefa Pobre mulher Ah, certo O trabalho deve ser sua prioridade Especialmente fazendo favores para Brigda Volte aqui depois que terminar Se quiser comer alguma coisa Então O que ela te pediu pra fazer? Na verdade, ela gostaria de Que você cozinhasse os bifes de javali Ah, você Você deveria ter dito Vou prepará-los agora mesmo A Brigda Tem nos ajudado muito por aqui Então vou caprichar Gentileza gera gentileza, né? Sem dúvida E o rato metendo pau em mim aqui, viu? É só cortar, temperar E agora a melhor parte Vamos ver Deve ficar bom Acho que é a primeira vez que Como é? Acho que é a primeira vez Preparando o carne de javali Você não deveria ficar de olho no fogo? Ah, não se preocupe Vai dar tudo certo Cozinhar Leva tempo Quem tem pressa come cru e quente Que cheiro é esse? Que cheiro? Ah, não É os kebabs Todos queimaram O que vamos fazer agora? Não podemos servir isso para Brigda Me dê o que você cozinhou Vou dar um jeito Tá aqui, ó Ah, leve o que eu fiz Leve o que eu fiz para mim também É justo Depois de arruinar a refeição dela Espero que ela não importe com os temperos Agora que me dê licença Tenho que preparar mais kebabs Diga para a Brigda que Para passar por aqui quando quiser mais Blá, 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 blá Melhor eu ir antes que isso esfrie Ah, e aqui eu posso fazer algum tipo de craft, é? Posso sim, ó Dá para fazer milho Dá para fazer queijo Meu véi Bagulho é Tudo muito bem feito, mano Muito detalhe, né? A gente não está acostumado No meio do tíbia com isso Não está mesmo Com tantos detalhes assim Cara Essa comunidade aqui vai ser sucesso total Vamos ver E tome rato, viu? Rato tem com força aqui Vamos lá, Brigda Nossa, que demora Pensei que não ia mais voltar Tem muitos ratos no caminho Aproveitei para dar um passeio Ou se tem Não consigo dar um passo Sem que seja importunada Mas vamos falar da parte boa Marcela cozinhou a carne Deixou a carne queimar Mas deu aqui Para recompensar Aconteceu um acidente Voltei sem nada Aí eu posso ficar Para mim No caso aqui, né? Ela fez um kebab Com tempero especial e tudo Vou falar isso Deixa eu ver Hum, parece boa Pelo menos O cheiro não está Essas coisas E também é infeliz Espero que ela tenha usado Espeto limpo Eca, que horrível Quem diria que a carne De javale selvagem Teria um gosto tão ruim, hein? Eita, meu Deus É mesmo Será que é Que é a alimentação deles? Sim, acho que pode ser isso Esse rato da região Não vale nada Bom, deveria te pagar Pelo trabalho, certo? Você pode ficar com isso Você sabe Onde posso comprar comida aqui? Eu poderia usar a sua armadilha Para caçar para mim Me dê Você não acha que Está em melhor forma Do que eu Para caçar Por conta própria Vota a Heavy Christ Heavy Christ? É, isso mesmo Procure pelo Father Richard É um padre, provavelmente Parece que a igreja Está ajudando os refugiados Que chegam em Ravendall E pode ser que ele ofereça algo Agradeça Agradeço Vou indo nessa, então E aí eu vou lá Para a igreja Vamos ver como é Que é essa igreja Mais uma vez, galera Vou reforçar para vocês aqui O link Na descrição Para quem quer fazer O curso do Nogard Tá? Quem quer aprender Sprites Como essa daqui Do Do próprio GLA E do Ravendall Que foi ele que fez ambas E eu vou dizer uma coisa, galera Tem uma comunidade Muito bem engajada Dentro do Discord Também A galera posta seus relatos Por lá Tá? E é uma coisa Que está em alta aí Sprites 2D Tá? Muitos jogos atualmente Estão sendo lançados Em 2D O 2D nunca vai morrer, velho É uma comunidade Que adora jogos 2D Tá? E são muita gente Outra coisa também Que vai estar na descrição São os links Para o meu curso Por exemplo Eu tenho um curso De como criar um Tibia 8.60 do 0 Voltado para Coisas De animes Tibias derivados De animes Se você Quer aprender Ou quer entender Um pouco mais Tem vídeos lá Explicando Na própria página de venda Fechou? Aqui a galera Aqui Nesse Nesse caso Ela passou Para a gente Vim falar Com o padre Para comer Só que aqui É praticamente O templo Né? Aqui é o templo Do game Aparentemente Isso aqui São os players Aparentemente Não Esses daqui São sim Os players Tem NPCs aqui Também misturados E tudo mais Mas isso aqui É a galerinha Jogando Se vocês Curtiram Esse vídeo De Raving Down Deixem na descrição Eu posso trazer Muito mais E vou trazer Muito mais Mesmo se o feedback Desse aqui For pequeno Eu vou continuar Trazendo Só não sei Se eu trago Vídeos grandes Ou vídeos pequenos Deixem na descrição Interajam No mais é isso Tamo junto E é nóis